Hoje eu quero falar com vocês desse livro, Princípios da Neurociência, são 1500 páginas e nesse livro são quebrados vários paradigmas da neurociência e eu queria conversar com vocês sobre alguns mitos da neurociência que são quebrados. Primeiro mito que foi quebrado pelo Eric Andel nesse livro, que a linguagem não é só na área de Broca, que ganhou no século passado o prêmio Nobel, no início do século passado, falando que a linguagem ficava só na área de Broca. Broca era o nome do rapaz que descobriu e esse mito foi quebrado. O segundo mito que é quebrado nesse livro de Eric Andel, que está na quinta edição, Eric Andel ganhou o prêmio Nobel na medicina no ano 2000, comprovando a existência de um local no cérebro do hipocampo das memórias. Estudem Eric Andel, vai no Google e procura quem é Eric Andel. Segundo o mito que ele quebrou, a divisão do cérebro, ela é real, cérebro direito, cérebro esquerdo, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, separado pelo corpo caloso. Mas eu vou quebrar com vocês um mito agora que muitas pessoas dizem que é verdadeiro e é mito. Que a mulher funciona pelo hemisfério direito e o homem funciona pelo hemisfério racional e a mulher pelo hemisfério emocional. Mito, mito, mito porque nosso cérebro é trino. Aqui atrás tem o reptiliano, o límbico que é no meio que está à margem e o neocórtex na frente. Nosso cérebro funciona por conexões neurais. Então, a gente não tem que acreditar que a mulher funciona pelo hemisfério direito e o homem funciona pelo hemisfério esquerdo. Que tem pessoas que funcionam mais pelo hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O mito desse também é baseado nesse aqui, o cérebro que se transforma. Porque o nosso cérebro hoje em dia já está comprovado, uns 20 anos já, que fala da neuroplasticidade. O nosso cérebro é plástico e as nossas emoções também podem ser plasticidade emocional. Por isso que a personalidade mais não é considerada aquela que foi considerada por muitos anos que até 7 anos você tinha aquela marca da personalidade e nunca você mudaria. Então, são mitos que têm caído por terra. Então, não existe essa questão do cérebro direito e esquerdo no sentido de funções. Porque o cérebro funciona por conexões neurais. Quebrando vários mitos. Nós temos que entender que a depressão é queda de vários, vários neurotransmissores. Serotonina, dopamina, noradrenalina. E nós temos que entender que a depressão, ela funciona por perdas físicas, cognitivas, emocionais e até as questões de esperança. Então, a depressão, ela tem que ser tratada de uma forma diferente que foi tratada durante muito tempo. Nós temos que entender que nesse livro, Princípios da Neurociência, tudo está aqui no cérebro. O nosso corpo está todo ligado ao cérebro. E com isso, nós vamos fazendo as conexões neurais. Nós podemos fazer a plasticidade neural. A gente pode fazer com que novos neurônios nasçam na gente. Por muitos anos, perdurou a ideia que as pessoas não tinham nascimento de novos neurônios. E aí, a gente vai quebrando vários mitos. Nesse cérebro, nesse livro também, o Eric Andel e quem escreveu com ele quebra alguns mitos da doença do Alzheimer, a doença da perda das memórias. Nesse livro também, ele quebra alguns mitos do mal de Parkinson. Mas eu convido você a comprar esse livro. Aí você estudar esse livro. Mas se você não quer estudar esse livro, se você não quer comprar esse livro, eu convido você a vir fazer comigo as aulas que vão ser online. 21, eu vou falar sobre o perfil das pessoas que produzem mais neuroplasticidade. As pessoas que têm essa plasticidade emocional. As pessoas que se não se abatem tanto nas derrotas. E eu vou explicar a vocês a luz da neurociência. No dia 23, eu vou explicar pra vocês o que é realmente essa segunda doença que mais mata no mundo. Só perdendo pra pressão alta, pra doenças do coração, que é a depressão. A segunda doença que mais mata no mundo. E no dia 30, eu vou falar de psicossomática. Você sabia que antes da doença nascer no seu corpo? Ela nasceu aqui no seu sistema emocional, na ínsula, que é o lobo da consciência. Ela nasce na consciência, no psiquismo. E a gente vai falar das doenças psicossomáticas. São três dias de aula online, que vai ser de 19 às 23 horas presencial, não, online. Mas ao vivo, você vai ter o chat de perguntas com as pessoas que me dão apoio no dia da aula. E você vai poder fazer perguntas e eu vou estar respondendo a você. Mas se você quer aprender a nova psicanálise, que ela passa pela neuropsicanálise, a psicanálise à luz da neurociência, Eu convido você a estar comigo no dia 26 e 27. Nós vamos começar a psicanálise, mas uma psicanálise que é contemporânea. Não uma psicanálise tão ortodoxa, porque se o Freud fosse vivo hoje, ele ia estar aqui estudando com o Eric Andel. O Eric Andel comprova a existência de muitas coisas que o Freud estudou. Então eu convido você a estar num movimento diferente. Eu estou fazendo doutorado lá na Argentina. Estou aprendendo muito mais da psicanálise. Agora, de 2019, é uma psicanálise mais contemporânea. Uma psicanálise que é reescrita por Davi Maldávice, que ele explica as novas fases. Então tudo que eu estou estudando, eu já estou implantando, eu já estou colocando em pauta. Porque o mundo é dinâmico, a gente tem que estudar e já colocar em pauta, já explicar às pessoas. Eu convido você a vir estar aprendendo. Sobre a psicanálise, a luz da neurociência, que é o que está em voga hoje em dia, não adianta a gente achar que a neurociência é coisa que a gente não quer entender. É o subjetivo com o objetivo. O cérebro que é o objetivo com o subjetivo, que é a psicanálise. Então a gente tem que atrelar essas duas coisas. Então, se você quer comprar esse livro e aprender da psicanálise e da neurociência, é uma dica. Olha só, esse livro. Mas esse livro agora está sendo estudado lá no Instituto Cássia Rodrigues. Porque se você não moderniza as coisas do que tem sido descoberto, você sabia que a epigenética, ela muda o DNA da pessoa? Não é RNA, mas ela muda o DNA. E as próximas gerações podem nascer sem aquela marca no DNA. Então são tantas coisas que a gente está aprendendo. Eu estou fazendo a minha segunda pós em neurociência para poder aprender mais, para poder já trazer novas coisas. Eu tenho tido aula com o Carmita Hábito, com o Pondé, com o Poussac. Eu tenho aula com o professor lá do Sul, Daniel, que me explicou tantas coisas dos jogos eletrônicos. Eu aprendi que os jogos eletrônicos que fazem a pessoa ser viciada é quando ela realmente tem prejuízo na vida dela. E a gente pensa que é o tempo que a pessoa passa naquele jogo. Tem pessoas que passam duas horas, mas não tem prejuízo na vida dela. Tem pessoa que passa 20 minutos e tem prejuízo na vida dela. Então é tão bacana você poder aprender essas coisas e já poder colocar em prática com meus aspirantes em psicanálise. 26 e 27, eu tenho essa turma de psicanálise que começa segunda e terça, 26 e 27 de agosto. Dá tempo de você fazer a sua inscrição. O telefone é 27 99 505 1960. É uma oportunidade você estar comigo, aprendendo sobre a psicanálise, aprendendo sobre o que é esse saber contemporâneo que muda a vida das pessoas. A psicanálise continua sendo um tripé, que dá legitimidade à psicanálise, é um tripé. A formação teórica, você fazer análise para você descobrir o que tem dentro do seu inconsciente. O inconsciente, o inconsciente analogicamente é um iceberg que tem memórias, recalques, medos, desejos e lembranças. Porque o psicanalista, o primeiro inconsciente que ele tem que examinar é o inconsciente dele. E aí sim, depois você vai ter os aspirantes, vai ter os pacientes pilotos. E depois de formado, você vai ser supervisionado pelo alguém mais experiente para poder ajudar você. Então eu convido você a estar comigo, estudando, podendo fazer as aulas online, as aulas presenciais. Em setembro a gente tem dois lançamentos. Nós vamos ter aula de clínica infantil online e a gente vai ter a formação e hipnose online. Eu convido você a estar no Instituto Cássia Rodrigues, seja presencialmente, seja online. Lembrando que a psicanálise é aberta só para a região sudeste, porque você tem que estar perto, você tem que estar perto para estudar. Então se você quer ser psicanalista, se previamente você tem que ter uma graduação, você pode vir estudar no Instituto Cássia Rodrigues. Temos aulas começando 26 e 27. E você que é de longe, dia 30 de novembro, começamos de novo a nova turma, que é uma vez por mês ao sábado, de 9 às 17h30, um sábado por mês. Você que mora longe, mora na outra parte da região sudeste, vem estudar comigo. Para você fazer as suas inscrições, você tem que mandar um WhatsApp, 2799-505-1960. Vou de novo mostrar o livro, que desde o ano passado revolucionou minha vida, com tudo que eu aprendi. Se você quer comprar, você quer aprender, Princípios da Neurociência, Jere Candel. E eu convido você a estudar com o livro, que a leitura é bem fácil, ele é bem visual, ele é bem colorido, e é apaixonante. É uma oportunidade de você aprender algo e quebrar esses mitos que a gente carrega. São vários paradigmas.